DJ Patrick R Eu vou botar no grilo dessa pepeca Eu vou botar no grilo dessa pepeca Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Viu tubo 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 Eu vou botar no grilo dessa pepeco Eu vou botar no grilo dessa pepeco Vou botar Na Xota é Poki Poki, barulho de Vuku Vuku Na Xota é Poki Poki Poki, Poki Poki DJ Patrick R Rafa Saba